Alô, alô, amigo internauta! Estamos abrindo a nossa transmissão nesta quinta-feira e nós vamos agora no Campeonato Brasileiro de Seleções acompanhar as seleções do Pará e de Tocantins, categoria Sub-19, o Juvenil, aqui em Saquarema, Campeonato Brasileiro de Seleções. Vamos então apresentar as equipes como jogam Pará e Tocantins, começando com o Pará. Renata, levantadora, um metro e setenta e cinco. Sé, levantadora, um setenta. Alessandra, central, um metro e oitenta e um. Leila, central, um e oitenta e cinco. Tainara, líbero, um metro e sessenta e quatro. Andy, oposta, um e setenta e nove. Sunshine, levantadora, um metro e setenta e três. Ali, ponteira, um e sessenta e nove. Debbie, ponteira, um metro e setenta e oito. Andy, oposta, um e setenta e dois. Manu, central, um metro e setenta e oito. Técnico é Linho Cunha Silva. Agora, a seleção do Tocantins. Paloma, central, um metro e setenta e oito. Ana, ponteira, um e oitenta e dois. Lia, central, um metro e oitenta e dois. Gabi, levantadora, um metro e setenta. Lara, oposta, um e setenta. Tadá, líbero, um e sessenta e seis. Mel, oposta, um e setenta e três. Mari, central, de um e setenta. Luana, central, um e setenta e oito. Luisa, levantadora, um metro e sessenta e três. Micaele, ponteira, um e setenta e sete. Antônio Nazaré é o técnico da equipe. Vamos, então, para o início da partida entre Pará e Tocantins. Ao nosso lado também, Ladis Alve, o Tiago Paz. Estamos aqui com um pequeno problema. De retorno, agora sim. Agora tudo ok. Beleza. Vamos, na boa agora, a partir de agora, acompanhando, começa a partida. Primeiro ataque é da seleção do Pará. Cumprimentando os nossos companheiros nesta transmissão. Ladis, salve! Alô, Ladis! Tudo tranquilo aí, né, Ladis? Uma expectativa que ia ser muito quente, mas por enquanto até agora está uma brisa muito boa entrando aqui no ginásio. Graças ao ventilador nas suas costas. E um ventilador nas nossas costas aqui. Então, maravilha. Vamos trabalhar bem sossegado já à tarde. Aí embaixo não tem ventilador não, né, Tiago? Boa tarde, Claudio. Boa tarde para o Ladis. Boa tarde especial a todos os nossos internautas ligados aqui na CBV TV. Aqui não tem ventilador, Claudio, mas tem o ventinho aqui da porta lateral do ginásio que já alivia um pouquinho. E eu já vou começar passando os jogos de hoje. Serão quatro partidas após Pará e Tocantins. Teremos Mato Grosso e Sergipe, Paraíba e Amazonas, Maranhão e Espírito Santo. Esses quatro jogos, Claudio, serão transmitidos aí, três jogos, né, ao vivo aqui pela CBV TV. Os outros confrontos, nós teremos Piauí e Rondônia. A partir das quatorze horas no ginásio número dois, Roraima e Bahia vão jogar aí, portanto, aqui no ginásio ao lado e Mato Grosso do Sul e Acre. Valeu, Tiago. Placado jogo, dois para o Pará, um para Tocantins. Agora, mais um ponto de graça aí para a seleção do Pará. O Pará ontem teve, Ladino, um ritmo totalmente diferente do primeiro dia, né? Vamos ver se repete o jogo de ontem, a seleção do Pará. Vamos ver se o Tocantins dá uma levantada também no astral, né? É, que haja um bom espetáculo de vôleibol para o internauta, é isso que é o mais importante. Agora, existe um, desculpa, antes que você pergunte, um ligeiro favoritismo para a equipe do Pará, dado a retrospectiva dos três jogos que fizeram até aqui, ambas, as duas equipes que estão aí. O Tocantins, só para a gente deixar bem claro aqui, vem de uma derrota, perdeu de 3 a 0 para o Maranhão. E o Pará de uma vitória de 3 a 0 para o Mato Grosso do Sul. Então, em termos assim de moral, digamos, o Pará vem com uma moral um pouco mais elevada, né? E o nível do jogo do Pará e Mato Grosso do Sul ontem foi um jogo muito elevado, foi um bom nível. Foi muito bem disputado e o Pará venceu, mas não foi fácil para o Pará, não. E temos o WhatsApp hoje, hein, galera? Já, já eu falo. Vamos ouvir o técnico do Tocantins. Três vocês perderam a oportunidade de fazer, tá? Começou a polícia e já começa a que nem galinha morta na rede ali. Chega com agressividade, não fica com medo, não. Você é planilha da quadra, ou... Não fica com medo do jogo, não. Não fica com agressividade, então eles ficam com medo de bater a bola. Vai, estoura, vai, pode. A gente quer ganhar o game, porque na rede, mas não faz isso, não. Se a gente tem oportunidade para a gente estar na frente e não estar, porque vocês erraram com medo, pode ser assim, não. Se você não vê agressividade, se não for agressividade, não vão ganhar o jogo, não. Se a gente fica com agressividade difícil, mais a gente não joga. Quatro, três pontos lá, foi a gente que entregaram com medo do jogo. É, com quatro a dois, o técnico já chamou a atenção do time de Tocantins. É, na verdade, ele tem, não tem que ter razão para ele, porque elas estão assim, respeitando demais a equipe do Pará. É isso que me apareceu logo no começo desse jogo aí. Vamos para o reinício aí da partida. Se preparava lá para sacar a Lara, né? Mas o saque é da seleção do Pará. Esqueceu que o saque é do Pará, exatamente. Aí duas ao mesmo tempo não pode sacar, né? É. Bela paralela agora, bateu sobre a Samanta, do Pará, na paralela, sobre o bloqueio dela, direto no fundo. Belo ponto do Tocantins. Quatro para o Pará, três para Tocantins. Olha a bola colocada. E é ponto da seleção de Tocantins. Deu uma reagida lá depois da... Depois da bronca, né? Da bronca, é. É. Quatro a quatro. Sacando lá, Micaele. E agora foi a vez da Cisquinho. A nossa querida Cisquinho do outro campeonato, né? Habilidosa pra caramba, só que desta vez não é atacante. Ela é a líbero da equipe do Pará. A Cisquinho que é? Tainara é o nome dela, né, Cláudio? É isso? Tainara. O jogo segue aí com o placar de cinco a cinco. Vai lá, Paloma, para o saque. Em cima da Tainara, hein? Bola toca no bloque. Não, não toca não. Mas eu acho que tocou, hein, Ladir? Pelo barulho que fez. Eu tava... Falar em barulho, eu tava vendo o barulho atrás da gente aqui. É o Jandrei preparando o Gatorade pra gente. Eu pensei que era a hélice do ventilador raspando. O Jandrei fazendo o Gatorade. Jandrei que tá cuidando muito bem da gente aqui, né? Quando ele não faz o Gatorade, fica fora do ponto. Quando ele prepara, fica no ponto, viu? É, contratado. Falta fazer o chimarrão pra nós daqui a pouco, que o Roberto tava reclamando de novo, né, Jandrei? O Roberto tava reclamando de novo hoje de manhã. Cadê o chimarrão? Mas com esse calor, rapaz, não tem condição não, hein? Não, não, não. O chimarrão no verão ele refresca, no inverno ele esquenta. É, então. É só pra inglês ver, mas a gente acredita nisso. É que nem falar que no inverno você tem que tomar banho gelado e no verão você tem que tomar banho frio. É. E agora a Renata tentou de todas as formas não invadir, mas não teve jeito. E na tentativa de se equilibrar, caiu e despencou pro lado da quadra adversária. Vamos ver quem é que vai passar o primeiro recado no WhatsApp, não? Vamos ver? Vamos ver. Daqui a pouco vai aparecer na telinha. Eu acho que é do Pará, vamos ver. Daqui a pouco vai aparecer na telinha o número, mas eu vou dar uma dica aqui, ó. 22, pegou a caneta lá, não? É o primeiro tempo técnico, então eu posso falar com tranquilidade. 22 é o código que é daqui da cidade de Saquarema, o chip é daqui. Então é da TIM, tá? Pra quem... Mas não gasta, né? O WhatsApp não gasta crédito, não é isso? É verdade. Então não importa se é da TIM ou de qualquer companhia aí. Outra operadora. É. Então vamos lá. Vinte e dois, noventa e oito, cento e doze, dezoito, cinquenta e nove. Bingo! Repetindo? Repetindo. Vinte e dois, noventa e oito, cento e doze, dezoito, cinquenta e nove. Infelizmente não foi possível resgatar o número anterior que já havia sido divulgado, então a galera vai ter que adotar esse número agora, mas esse vai ficar definitivo, viu galera? Vai aparecer na telinha aí pro internauta? Daqui a pouquinho vai. Ah, que beleza. Daqui a pouquinho vai ser colocado lá. Muito bem. E olha aí, o primeiro tempo, o TEC foi pro Tocantins, hein? Oito a seis. Após aquela bronca sonora do TEC, do Tocantins, a equipe do Tocantins reagiu muito bem. Mas o Pará já deu uma reagida aí, diminuiu. Sétimo. Um belo ataque da Samanta pela saída, Cláudio. O senhor almoçou bem hoje, seu ladrão? Oh, com certeza. Um bom café, um bom almoço, pronto pro... Você comeu mais franguinho ou mais peixinho hoje no almoço? Nossa, foi só de franguinho. Só de franguinho. É. E agora quem fez a escolha errada é a número dois, a capitã do Tocantins. Em vez de bater na paralela, tentando vir sobre a número oito, que é a mais baixinha, de menor estatura, ela foi na diagonal e encontrou a número três lá, que meteu a bola no pé dela. Lembrando que o vencedor segue na competição, né? O perdedor segue disputando de nono pra cima, né? Exatamente. E olha agora que bela bola que ela bateu. Ela se arredimiu, buscou uma paralela espetacular. Eu acho que ela escutou o que eu falei, né? Bateu por cima do bloqueio lá. Nove Tocantins, oito Pará. Olha a Renata, a bola bateu. O que é isso? Ela bateu, bateu no bloqueio, voltou nas costas dela e caiu lá. Já vi ponto assim, mas fazia muito tempo que não via, viu? Ela tá sorrindo, porque não tem outra coisa a fazer, né? É. Ela tinha que pedir desculpa pro time adversário. É verdade. Isso é uma sacanagem, né? Mas tá dentro da regra fazer o quê? É, ué. Olha que ponto agora, colocou a Micaele lá no fundinho, com tranquilidade. O Pará marca o nono ponto, o placar tá ali, ó. É, e a número oito, que estava na posição seis no fundo, não fez a dobra pra posição um, que é o normal no voleibol. Por isso que a bola caiu lentamente, mas dentro da quadra da equipe do Pará. Esse negócio de dobra é velocidade lá da Enterprise, né? Velocidade de dobra e tal, e vamos para o planeta XY, vamos dizer. Já vamos explicar o que é essa dobra aí. Dobra, porque quando a que está na posição seis no fundo, Cláudio, se ela se desloca pra direita, ela dobra pra um. Se ela se desloca pra esquerda, ela dobra pra cinco. É obviamente que ela dobra pra um, quando o ataque é na ponta. Muito bem. Espero que tenham entendido. Eu vou pedir depois, pra gente fazer um gráfico, inclusive esse negócio de posições um, dois, três, quatro, cinco. Sim, senhor. Pra mostrar, porque tem muitos pais, inclusive, que os filhos jogam vôleibol, que não tem noção de qual é a posição um, quatro, dois, três, quatro, cinco, seis. E outra coisa, o interessante é que as posições, elas são no sentido horário, e o rodízio é no sentido anti-horário. Isso aí causa uma confusão danada pro leigo no vôleibol, né? É verdade, a numeração é no sentido anti-horário, o rodízio é no sentido horário. Eu acho que eu troquei, mas é isso aí que eu quis dizer. Trocou, mas foi só? Tá vindo de espelho pra mim aqui, ó. Se fosse pelo espelho, você estaria certo. A mente é lateral, eu venho e entro como você fez agora, na última. Tá caindo todas as bolas ali, pô. E é você, a defensora de lá, pô. A não ser que o bloqueio do duplo esteja bem montado, você vai na cobertura central e vem pra trás de você. É, é o crescimento. Gente, a gente tem que ter reação. Trabalha um pouquinho mais peso no saque, pô, pra quebrar o passo. Elas estão passando na mão e chega o bloqueio e vai junto aí. É, o técnico do Pará está exatamente reclamando dessas duas bolas que já caíram na posição 1, por falta de, da jogadora que está na posição 6, que é a número 8, e não ter ido lá pra posição 1 pra buscar o ataque da equipe do Tocantins. Ó, imagine o lado da quadra dividido em 6 quadrados. A posição 6 seria o quadrado da direita lá perto da árbitra. Olhando assim a equipe que joga a sua direita, por exemplo, o Pará, a posição 6 seria a mais próxima lá da árbitra de cadeira, tá certo, Ladinho? Não, não. Lá é a posição 2. 2, 2. É, porque assim, a 1 é a do saque pelo lado direito, aí 2, a 3 é no meio lá próxima da rede. E onde está a número 4 agora? A 3 é pela entrada de rede, que seria na ponta esquerda, digamos assim. A 4. A 4. A 5 seria no canto, no fundo, do lado esquerdo, certo? Isso. E a 6. A 6 no meio, na posição do fundo. Então, atrapalhei tudo. Eu quis explicar, atrapalhei tudo, mas nós vamos mostrar depois num gráfico aí pra galera entender. Mas é fácil, partindo do saque, que é o número 1, no sentido anti-horário lá, onde está a árbitra, é a 2. No meio da rede, na frente, é a 3. A sua esquerda, na ponta, é a 4. Aqui no fundo, onde está sacando a número 3, é a posição 5. E onde está a número 8, agora do Pará, é a posição 6. Ok. E quando a equipe faz o ponto, ela roda no sentido contrário ao sentido anti-horário. Ela roda no sentido horário. Exatamente. A numeração é anti-horário e o rodízio é no sentido horário. Isto posto. A tia Joana lá não entendeu, pá, tá vindo, viu? Mas tudo bem, né? O que ela quer ver é a sobrinha. Mas, de repente, se estão na sala, se estão numa sala, alguém entende o porquê mais do voleibol? Porque o internauta e o espectador de voleibol, ele se limita a ver o jogo, entendeu? Ele quer ver espetáculo. Não se fica atento a quem que errou a posição. Ele mais se preocupa se o árbitro errou ou não e se a equipe está fazendo o ponto ou não, né? Então, não é obrigação do internauta ficar sabendo esses detalhes que estamos passando aqui. Mas, para quem tem interesse, aí está a explicação. 13 e 12. Saca na rede, mas passa a bola da Lara. Olha a importância de um atlete estar ligado no jogo. A Samanta estava na posição 3. A bola tocou na fita e ela pegou com tranquilidade e levantou de segunda, de primeira já, para a ponteira. Não houve o terceiro toque. Vai sacar a Renata. Sacou bem. E muito bom o saque. Levantamento da Gabi. A Paloma explora o bloqueio. Ponto de Tocantins. Que está na frente, 14 e 13. E lá vai a duplinha do paninho para a CK, porque já estão transpirando as atletas aí no início, na metade do primeiro set. Renata. Bem marcada agora a Debe. Mais um ponto de Tocantins no bloqueio, hein? Escolha errada da levantadora. Essa bola tem que vir para o meio ou para a ponta? Mais para a ponta, porque no meio tem um bloqueio muito forte do Tocantins. Vai nada quem levantou. Só jogou para lá a Samanta. Bloque travando. Gabi. Anazou o bloqueio. Ponto de Tocantins. De novo na frente no tempo técnico. 16 a 13 Tocantins. Uma surpresa até aqui, né? Mas é que o Tocantins está mais ligado no jogo hoje, ainda mais depois da bronca do técnico, né? Aproveitar que é o primeiro ato que chegou. Manda um beijo para todas as meninas do Tocantins. Sou Ana Catarina, ex-atleta e estou torcendo bastante. Ah, e a Lia ama chamar ela de Leão. Eu levei uma bronca ontem que eu não queria chamar de Cintião, Leão, Alessandrão. Mas são elas que pedem porque falem assim, né? Eu levei uma bronca na janta ontem que eu... O negócio é o seguinte, eu vou chamar então e vamos para o jogo. E agora, Cláudio, a campainha, se você percebeu aí, deu uma pifada aqui, viu? Foi no grito, então. É. Deu uma engasgada. É, a Samanta teve um erro agora que não é peculiar dela, não. Ela é muito técnica, obviamente que ela não tem grande estatura, mas ela usa de muita habilidade. Agora ela exagerou. Pessoal do Maranhão, marcando presença aqui com a camisa do Vasco, né? Fotografia. Não escolheu muito bem o time esse ano, né? Olha o bloqueio de Tocantins, hein? É, Tocantins está ligado no jogo hoje, hein? Bola foi de graça. Gabi chamou a Ana, toca por cima, por baixo a Renata. Bola fora, toca no bloqueio, Tocantins marca mais um, abre cinco, hein? Abre cinco pontos, Cláudio. Um placar perigoso dado ao histórico desse primeiro set, hein? Cláudio, mais um, e o Vasco arrancou um empatezinho, viu? Lá em Minas. É, mas ficou na mesma batata, né? E o Glorioso Imortal meteu dois a um no Atlético lá em Curitiba. Ha, ha, ha. Que delícia. Vocês estão atacando todos em direção do bloqueio delas. Em nenhum momento eu pego a reta ali da paralela, tanto na saída quanto na entrada. Eu não pego essa reta pra tentar bater a mão no bloqueio e sair, tá? Eu tô deixando a bola dentro do bloqueio. Vai voltar a bola pra gente. O bloqueio ideal está certinho, juntinho. Ou então sai em cima pra dentro da mão, tá? Se ficar desse jeito aí, elas vão crescendo pra cá e vão fechar o set. E nós vamos permitir. Então, ainda não é o que eu tô falando? Então vamos chegar. Vamos lá. 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 Vai, Mikael, para o saque. Vamos lá. Ela pegou lá atrás. Tenta dar o troco ali, o Pará. Passou pra lá, Samanta. Gabi levantando. Pra Ana. Agora foi bloqueada. Ponto do Pará no bloqueio. É, finalmente pegaram a capitã número 2 lá, porque ela fez um monte de pontos em sequência aí. A Vang Leiane, ex-atleta do Dom Bosco, mandando um beijão lá para as atletas do Tocantins, em especial para a Luana. Renata, Renata, pega. Samanta levantou pra Renata, toca no bloqueio. Ana, bloqueio. Fez ali uma meia trava. Segunda bola, segunda bola da Samanta, Gabi. A Ana tentou colocar, tava lá a Renatinha. E a bola colocada lá no fundo, pra fora, é ponto de Tocantins. Agora tocou no bloqueio. Agora tocou nitidamente no bloqueio. A equipe do Pará reclamou. Reclamou com razão, porque Tocantins tocou no bloqueio. No bloqueio, sim, senhor. 19, 14. São cinco pontos, a vantagem vai pro SAC e a Paloma. Renata. Bloqueada, bloqueada. Andy, ponto de Tocantins. Ou o Pará reage agora de forma, assim, muito positiva, ou então o Tocantins veste esse primeiro setor. Que belo chute de meio, acertou um medalhão na garota número cinco, que estava na posição um lá. Vai sacar Leila. Bom saque, flutou bastante. A Ana, por cima do bloqueio, a Renata pega, levanta a Samanta. Bloqueio, tentou, mas não conseguiu, a bola passou. Ponto da Ana, vira o Pará, o Tocantins, 21-15. Ponto da Ana, vira o Pará, o Tocantins, 21-15. Recepção da Ali. Fica no bloqueio. Mas que sete está fazendo o Tocantins, hein? Irreparável. E agora o Pará já vai mexer, Cláudio vai para a quadra, a Ingrid, para a saída da número dois, Samanta. O saque lá é da Mica... Opa, quase que a bola fugiu lá. Recepção foi da Ali. Ela passou e atacou, explorando o bloqueio, marcando o ponto do Pará. Décimo sexto ponto, 23-16. E ela tocou, explorando o bloqueio, e a número cinco colaborou, porque ela cruzou as mãos na hora do bloqueio. Deu para ver nitidamente. Micaele, Gabi, a brincada, desviou ali no bloqueio, no fundo pegou lá a Ali. Ela ataca lá em cima, né? Passou por cima do bloqueio, Micaele pegou no fundo, jogou para lá a Lia. E o Pará se complica, e o Tocantins comemora os set points agora. Foi erro da Renata, porque ela já estava na posição dois, ela fez a defesa controlando a bola para a posição dois. Quer dizer, as outras estavam aqui na posição quatro, não tinha como buscar a bola. Saque da Ana. O ataque pelo meio, teve um desvio lá no meio do caminho. A Alessandrona fez o ponto. Tirou o primeiro set point do Tocantins. Tem mais set, set points. O Tocantins num set, como eu falei antes, irreparável, e o Pará jogando muito errado até agora. Bom saque. Em cima lá da Libra, vem a Gabi, levantando na ponta, Micaele. É meu amigo, deu carregada lá, ponto do Pará, tira outro set point, por isso pede tempo, o técnico Antônio Nazaré. Não é possível moralmente que é complicado você defender o técnico. Nós dependemos de uma bola. Vamos fazer esse passe agora. Presta atenção na lista do meu bloqueio. Se a bola for lá, não sai para o lado de fora não. Pode sair para o lado de dentro, batendo forte. Não vai do negócio de tapinha em bola que elas ganham o jogo. Então nós temos de uma bola. Se for de você aqui, vai se levantar e vai depender da posição da recepção, a mesma coisa. Está na rede também, né, Lia? Então, tudo isso aí, vamos analisar isso aí. Saiu para que estiver melhor, não perde a chance não, tá? Recomeça aí a partida. com o saque da Seleção do Pará. Ataque da Micaele. Bola colocada para Lara. Tira outro set point a Seleção do Pará no bloqueio da Alessandrona. Veja bem que a ponteira número dois está no fundo e ela que levou esse sete, essa vantagem muito grande. é a bola fica na rede. E agora acabou o goleiro de saque. Pois é, 25-19, a Seleção do Tocantins fazendo 1 a 0 neste primeiro jogo de hoje. Deixa eu aproveitar para repetir aqui o nosso telefone para os recadinhos aqui no Whatsapp. 22-98-112-18-59. Quer mais uma vez? 22-98-112-18-59. Fechou o bingo aí, Ladiano? Fechado, com certeza. Fechou o bingo aí, Ladiano? Fechou o bingo aí. こと 2-98-111-59. Fechou o bingo aí, Ladiano? Fechou o bingo aí, Ladiano? Fchou o bingo aí, Ladiano? E aí Começa o segundo sete da partida Primeiro ponto é da seleção do Pará Primeiro sete, Tocantins venceu 25-19 E não entendi porque o passe foi muito bom Eu diria um passe A para B E a bola caiu direto no chão Pegou a Renata A bola voltou Ana Micaele mandou para fora Mas desviou Tocou e muito bem no bloqueio também Tocou no bloqueio, então ela explorou o bloqueio Esse é o termo mais correto E atacou consciente Com a intenção de tocar no bloqueio E vai sacar a Lia Bom saque da Lia A Renata teve que se esforçar lá A Lê, Gabi levanta Micaele No fundo lá Tainara Bola volta Quem passou foi a Indy Paloma Ponto de Tocantins Tá impossível Tocantins hoje Mas o que que tá acontecendo, minha gente? Placar lá já foi no Pará Jogando redondinho o time de Tocantins, Cláudio E que belo saque aí Olha o ataque da Alessandrona Ponto do Pará Belo ponto A bola rápida no meio Levantada pela Renata Que é a ponteira Levantadora Oposta E meio também Faz todas as posições Sacou a Andy Gabi levanta Micaele Bloqueada No bloqueio A Alessandrona Foi melhor Ponto do Pará Um belo ataque No rali anterior Fazendo ponto pro Pará E agora um belíssimo bloqueio Vai a Lê ali pro saque Seria a Lê ou a Lê? Ela largou tão bem Que a Renata Atenta Mesmo assim Não conseguiu pegar Três para o Pará Três para a Tocantins Vai a Lara pro saque Ela saca bem Renatinha no meio A Alessandrona vira mais uma Olha a versatilidade Dessa Renata aí Ela meteu um chute Pelas costas Pra central A Alessandrona que você falou Belíssimo ponto Mérito da Renata Que levantamento Eu vou pelo que está agora No papel aqui Não inventar mais não Alessandrona saca na rede Fez três pontos seguido Mas saiu no crédito Saiu no lucro Placar tá igual Igual Gabi Ana largou Renata Chamou de trás lá Ali Não passa Não passa Ponto Tocantins Lembrando que quem perder Sai da disputa Exatamente É mata-mata Minha gente Quer dizer Permanece na competição Mas sai da briga Pelo título E a bola é boa Tentou fazer O golpe de vista Lá Debbie Bola boa Agora começa o funil Pedeu Vai disputar De oitavo pra cima Exatamente Ganhou De primeiro Continua na disputa Até o oitavo E outra coisa Nessa divisão Tem a briga Pra subir Pra divisão especial Lá no fundo Que bola da Ana Ponto de Tocantins Eu não sei se eu estou errado Já o Andrei tá aqui Posso ter consultado Mas acho que as oito Que estão classificadas Agora nessa competição Permanecem Já são da divisão especial Pro ano que vem Não? Não Depende? Depende? As quatro primeiras Permanecerão Na primeira divisão Sexto ponto Da seleção Do Pará Vai pro saque Lá Debbie Entendeu aí Ladinho Eu entendi tudo Mas não compreendi nada A tela do ato Tá aqui O Jandrei Vai explicar Aqui pro Cara internauta Tá ligado aí? Sete a seis Diga Jandrei Acontece assim Vai mais O Campeonato Brasileiro De Seleções Desse ano Ele foi disputado Em duas categorias Uma com doze equipes A primeira divisão E a segunda divisão Com quinze equipes Para o ano que vem Vão ser três divisões Com oito equipes Como vai ficar? É a divisão especial Onde as primeiras Oito desse ano Da divisão especial Da primeira divisão Ficam na divisão especial As quatro últimas Daquela divisão Do primeiro semestre Fazem a primeira divisão Com as quatro primeiras daqui Ah entendi E aí as Do quinto ao décimo segundo Estão na segunda divisão E as três últimas Ficam um ano sem jogar Muito bem Muito bem explicado Pelo Jandrei Tudo explicado Obrigado aí Jandrei As quatro da primeira Já estão Definidas As 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 oito Digamos assim né É As quatro Primeiras Dessa competição Quer dizer Agora no mata-mata Sobra quatro Elas vão Permanecer Na segunda divisão Primeira Na primeira divisão Tem a divisão especial Exatamente A primeira Agora é a divisão especial A segunda É primeira E a terceira É segunda Isso Ou seja Quatro Da primeira divisão Subiram para a divisão especial Aliás As oito Ficam na divisão especial Teremos mais oito Na primeira divisão E mais oito Na segunda divisão Deixa eu te cortar Ficaram oito No campeonato Da divisão especial Em maio Em abril e maio Você lembra? Sim Essas oito permanecem Agora tem a A primeira divisão Então as quatro As quatro Colocadas agora No mata-mata Mais Mais São as oito As quatro últimas Da primeira divisão Do primeiro semestre Isso Formam a primeira divisão Com oito Exatamente As quatro Que ficaram fora Das oito Da divisão especial Ficam na primeira divisão Junto com as quatro Melhores daqui Quatro melhores daqui Exatamente Então aqui vale Quatro vagas Para ficar na primeira divisão Exatamente E quatro vagas Para ficar Na segunda divisão Quem ficar Abaixo disso Vai ficar um ano Sem jogar As três últimas Vão ficar um ano Sem jogar Pelo menos Não nessa competição Claro Pode jogar Não joga em 2016 Não joga o Campeonato Brasileiro De seleções Só vai jogar em 2017 Mas se ela quiser fazer um amistoso Com Cascavel Por exemplo Pode fazer Bem colocado Nessa categoria Isso No juvenil Não impedem que quem possa Pela idade Jogar nas duas categorias Pode estar em uma divisão A e na outra Na divisão B Ou na primeira divisão Muito bem Está empatado Está empatado Oito a oito Bola colocada para fora Passa frente A seleção do Pará Nove e oito O Tocadinhos Depende muito Da atleta Número dois A capitã da equipe Se ela errar Tira Começa Cair a confiança Do grupo Mikael Renata Ali no meio Jogada rápida Alessandrona Faz o ponto E agora Teremos uma alteração Na equipe do Tocantins Entrando Amel Para a saída Da Lara Entrando Amel No lugar Da Lara E o saque Lá da jogadora Gabi Desculpe Leila Ponto direto Onze e oito É Tocou Eu achei Não tinha tocado Mas pela reação Dela Após a finalização Da primeira árbitra Tocou a bola sim Pessoal pedindo Para botar Luana aí Vamos Tocantins Ataque lá Da Melissa Amel Bola no chão Mais um ponto Do Pará Agora é a seleção Do Pará Que começa a abrir Um pouquinho É Um ponto de esperteza Da número um Renata Capitão da equipe E o Tunim Nazaré Pé do tempo Então Já estão com a parcial Aí ó De seis a zero Em cima de vocês Qualidade do passe Caiu Ruinho Caral Cuidado Vai receber mais bola Não vai que negócio Pegar a ponta de dedo Essas coisas Não Bate mais Consistente Com força Eles vão pegar e jogar a bola Para fora Aí perdeu aquele ataque Aí acabou Ninguém fez mais nada Tá Então a parcial De seis a zero Aí Outra coisa Saber a bola Que vai fora E que vai dentro Nem que eles tocaram Na bola lá Bom Eu não vi o juiz Que viu Mas De qualquer forma Foi ponto Para aí Bora galera Recomeça a partida Sacou A Gabi Renata Bola toca no bloco Amortece Renata Tenta ali uma segunda bola Passou para lá Lia Renata Trabalhou no meio Alessandrona Tentou cortar Voltou na ponta Joga No bloqueio Que manda para o chão Ponto de Tocantins Belo rali 12 e 9 Acho que a bola Ficou mais de um minuto Em jogo Fora essa bola Alessandrona Mandou fora É Bateu De forma totalmente Errada Uma bela bola Levantada pela Renata E ela Comumente Põe essa bola Direto para o chão 12 e 10 Ataque no fundo Para fora Ponto de Tocantins Olha aí Tocantins Crescendo novamente Pediu o tempo E levou Tirou 3 pontos Diferença Da vantagem Que era de 12 A 8 E a Ana Quem saca Pega ali a Tata Micaela Errou Subiu Errado O gesto técnico É muito Errado também A bola bateu Direto para fora Lá no fundo da quadra Lá no fundo Defesa da Renatinha Ela foi obrigada a jogar a bola para lá Pegou a Tata Largou Alia Ali Toca no bloque Pega embaixo A Ana manda para cima Micaela joga para o lado de lá Gabi Adebi Deixou Levantou a Renata Renata de novo Levantamento foi da Indy Mais um para ali Longo aí A Tata Defendendo no fundo Renata A chance agora é do Pará Passou Largou Pegar embaixo a Tata Micaela Levou sorte Agora a seleção de Tocantins Décimo segundo ponto Chegou Definitivamente Para o jogo Novamente Tocantins Está jogando muito bem Tocantins Bem Impressionado no fundo de quadra E Recebendo bem a bola Apesar da reclamação do técnico E Defendendo muito E Contra Atacando com Positividade Aqui o recado Vai a minha torcida Para o time do Mato Grosso Não mandou Quem né Quem que mandou Essa mensagem É prefixo 66 66 Acho que é lá do Mato Grosso mesmo né É Mato Grosso 14 e 12 Pode ser Pode ser a mãe da Raiana Esse é o número É foto de De Marmanjo É homem ou mulher É homem É deve ser o pai dela Não Não tem cara de pai não Viu Ah não Ah Algum fã então Deixa eu ver aqui 15 e 12 Ah não é não Não é não Algum fã de algum atleta Olha a bola voltando Renata Mandou pra cima Tentou colocar lá Indy Ponto do Pará Vamos ao tempo técnico E o recado aqui diz assim Meu Deus Esses ali Acabam com o meu coração Vai Tocantins Mas tá mesmo Eu já li Comprido aí Pra caramba Mas tá um belíssimo jogo Tocantins jogando muito bem Manda um abraço pro Flávio E o Cleomar Do Tocantins Tá dado o recado Só não sei de quem né É Prefixo 63 No WhatsApp Se o pessoal não colocar o nome Não dá pra adivinhar Não tem como a gente tá buscando aqui Mas enfim O abraço já foi mandado né Foi mandado Porque assim No WhatsApp Se você tem a pessoa registrada Aparece o nome Exato Se você não tem como é o caso aqui A gente não sabe quem tá mandando o recado Só aparece o recado É Vamos fazer o que Faz o que pode né 16 a 12 E vai voltar lá A Lara hein Isso mesmo Claudio O técnico Antônio Nazaré Já vai fazer uma alteração Na equipe do Tocantins Voltando a Lara Pra saída Da Mel Número 7 Daqui a pouco tem jogo também Lá na quadra 2 Já já a gente vai informar Melhor aí Nossas câmeras já estão posicionadas lá Que belo saque hein Gabi de manchete Ficou baixa Micaele Conseguiu o ponto hein Olha só Acontece o seguinte O bloqueio abriu Sem ninguém orientar nada Então pegou desprevenido As defensoras do Do voleibol do Pará Lá no fundo da quadra Olha só O que fez essa bola O que é isso Rapaz Eu achei que é lá na Gatorade A bola viu Ponto de Tocantins Dois pontos A vantagem do Pará Pede tempo E ela foi né O técnico do Pará Após a pós Ficaram na quadra E ele tá bravo hein Claudio Vamos ouvir Porra A tira Alessandra Você não atende A culpa é da merda da porta Em cima da linha Pra passar a bola Deu dois pontos De graça pra ela Gente Observa Não é elas que estão jogando Somos nós Que estamos entregando o jogo Se não tiver reação O voleibol vive de reação Se não tiver reação A gente perde gente Porra Eu mandei sair Alessandra sacou O passe quebrou A bola não tinha ataque Você foi as duas Pulando bloqueio Sem necessidade Não tem ataque Não tem bloqueio Tem o que? Defesa Pegar o passe Do contra-ataque E sair pro contra-ataque Isso que existe Tá? Então bora Daqui a pouco O Elinho perde a voz lá Defesa Embaixo Tatatá Micaele Foi pra diagonal No fundo lá Tainara Renata Indy Gabi Micaele Renata levantando Largou a Debi A bola voltou pra ela Ela matou Ponto do Pará Expertíssima ela A bola voltou Ela de cheque pra ela Tacou direto No fundo da quadra No chão Ponto do Pará Que volta a abrir Três pontos Bola por cima Colocada no fundo Levantou a Gabi Veio a Micaele batendo Defesa da Debi Renata manda pro outro lado Lara Micaele No fundo lá Alessandrona Tentou uma segunda bola Agora Gabi É Olha a bola deseada Pelo bloque Bola da Indy Ponto do Pará Mas impressionante As coberturas Que a Renata Ela perdeu só uma Uma ação de cobertura De bloqueio Todas as argadas Ela pegou Boa tarde O Colégio Impacto Em Belém Está na torcida Pelo Estado do Pará Vamos lá Meninas Acabou de chegar aqui No WhatsApp Adoro a narração De vocês Já estou no aguardo Para ver Mato Grosso Jogar Vai Tonelli Valeu aí moçada Daqui a pouco tem mais Os atos estão chegando A moçada já está Registrando lá O atos da CBV TV Bola colocada Foi pegar no chão Lá a Indy Mas está um jogo De inteligência E de estratégia Posicionamento De quadra E o bloque Do Pará Trabalhou bem Agora Ponto do Pará 19 a 14 Vamos meninas Do Pará Vocês Arrasam Bia Irmã da Samanta Assim é legal Assim a gente sabe Quem é que mandou o recadinho E a Samanta Joga muito Diga-se de passagem Em que pese A estatura dela Não ser privilegiada Em termos cultural Mas joga muito Podemos continuar Nisso aí Vamos tentar Trabalhar a bola E vamos bater a bola Forte Não adianta que ele Ficar com tapinha Procura trabalhar Vem, pega no bloqueio Vai pra fora Pega em alguém Vai pra fora Agora esse tipo de jogo Não está dando certo Já tomamos 5 pontos Esse negócio está passando bola Tapinha pra aqui Tapinha pra colar É isso que vai com racionalidade Não precisa bater No meio do bloqueio Abre mais Micaela Toma mais distância da bola Você tem a bola na sua frente Tá E vai Se eu vou bater Pega o braço Eu não gosto de tapinha de bola não Se a gente O jogo inicia Elas vão fechar aí De 25 a 14 A gente não vai virar uma bola Elas já entenderam A partir do momento do time Começa a pegar Entendeu o que está fazendo A gente tem que mudar A gente tem que mudar o nosso repertório Porque aí não adianta Daqui a pouco começa Piauí e Rondônia Lá na quadra 2 Na quadra B E aqui logo após Pará e Tocantins tem Mato Grosso e Sergipe Vai mantendo 5 de vantagem A seleção do Pará Pisou na linha Pisou na linha O fiscal atento apontou Esse é um dos erros que eu não admito no voleibol A Sunshine pisou na linha Claudio Oi Eu já estou aqui na quadra 2 Piauí e Rondônia No trabalho de aquecimento Como você já informou Daqui a pouquinho a bola vai rolar E viu Nós vamos estar acompanhando aqui também Ou trazendo todas essas informações aqui De Piauí e Rondônia Muito bem Enquanto isso aí Houve uma defesa Inesperada Porque o ataque pela central do Pará Foi uma pancada Usa agora o bloque Marca mais um ponto Com o taço agora da Ana As meninas do Tocantins Estão muito bem A Tata defendendo todas Vamos com tudo para cima delas Beijo da Bruna Valeu Bruna 19 a 16 O bloqueio chegou ali A bola foi para lá O que importa é isso A Renata levantou na ponta Ataca para fora Teve desvio Teve desvio É ponto do Pará Inteligente Ela estava emparedada O bloqueio compactado Para cima dela Ela explorou muito bem O bloqueio da equipe Do Tocantins E agora entrando a Samanta Para a saída da Ingrid Na equipe do Pará Quem que se mostrou aí Cláudio Essa é a Bruna Que mandou o recado Aqui lá dentro Oh Bela Bruna Tem uma música italiana Que fala Oi Bela Bruna Olha só Olha só Pois no chão ali Vai arrancar Petróleo agora Renata Ela tirou muito bem Do bloqueio A número 2 A capitã Do Tocantins Foi na marcação Mas ela foi esperta Tirou muito bem Para a paralela Um petardo No chão Direto Meninas do Pará Força raça Vamos virar A Débora Nascentes Manda um beijo Para a filha Savana E agora ela deu troco Explorou o bloqueio Da Renata Fazendo ponto Para o Tocantins É um duelo Das duas aí A Savana Que aqui nós estamos Chamando de Sunshine Como ela mesma Colocou Na ficha lá 21-17 Paloma Gabi Estava atenta lá A cobertura paraense Renata Foi travada no bloque Tainara estava ligada E vai para ela de novo De novo para a Renata Agora virou Na primeira não deu Na segunda virou 22º ponto do Pará E você observou Que pancada Ela deu de novo E agora o placar Está perigosíssimo Para o Tocantins O pessoal perguntando aqui Que horas do jogo da Paraíba A previsão é 16 horas Se não houver atrasos 16 mas vai para 17 horas Pode ter certeza Porque esse jogo aqui Vai ser longo Tudo promete Tudo indica 4x7 com certeza vai ter Chega o 23º A seleção do Pará 23 a 17 Que belo saque Que belo saque Ponto do Pará Gabi Para a Ana Contra-ataque do Pará Gabi de novo Passou Passou a Ana Levantamento ali Foi da Samanta Para a Renata Ela largou E é ponto do Pará Fecha o 7 Em 25 a 17 Empata o jogo 1 a 1 Aí o técnico do Tocantins Errou por 1 Vamos fazer 25 a 16 Foi 25 a 17 2 a 17 1 a 17 Também vai lá Essa é outra? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Está lá na torcida Vamos Tocantins Animar e fechar logo esse jogo Força, foco e fé Estamos torcendo Pessoal do Dom Bosco Mandando o recado aqui Voltando aí para o jogo O ponto é da seleção do Pará No Terceiro sete Lá está segundo Mas é o terceiro sete Pará um Tocantins zero E numa bela bola E numa bela bola Mais uma vez levantada Tempo Costa Pela Renata Com a número três Atacando direto pro chão Grande jogo A turma Farinha de Puba De Pedro Afonso Tocantins Torcendo pelas meninas Torcendo pelas meninas Tocou na antena lá Tocou na antena lá Terceiro segundo sete E muito bem A mãe da Samanta Está dizendo aqui Que sem vitória Sem açaí Vamos ganhar esse jogo Interessante Estou esperando o meu açaí Aqui até hoje Mas não tem problema não Dois a dois A Renata trouxe E levou de volta Ela está levando Na outra etapa Dois a dois Ela teve vergonha De trazer para nós aqui É mole não Você vê como essas meninas são Elas são tímidas O Pará é melhor Bota Andressa A Andy Que ela é a melhor Diz o William Ele é suspeito para falar Porque ele é o irmão dela Né meu amigo Ou eu sei O irmão é a namorada Não o irmão Ele está dizendo aqui Três a dois Pará vai vencendo Ó Sabe quem está mandando O recado aqui não Ó Sente você lá Ah vou te mostrar A foto dele você Dele e da família Veja quem é essa figuraça aqui Quatro a dois Para o Pará Presidente da federação Maranhense O Biguá Nosso querido Biguá Está lá em Porto Rico Quero ver se dá Para mostrar a foto Do Biguá Tempo solicitado aí Sacar com agressividade Atacar com agressividade Para cima Bloquear com agressividade Esse jogo aqui Mólico Não ganha ninguém não Placar com agressividade Placar de quatro a dois Salvou o Pará Salvou o Pará A Renata mandou para lá Quase que veio aqui a bola Quase que veio aqui em cima No nosso microfone Exatamente A Paloma mandou para fora Ponto da seleção do Pará E o Biguá está dizendo aqui Ladir Olá Cláudio e companhia Que satisfação que vocês nos dão Com esse excelente trabalho De áudio e vídeo Aqui em Porto Rico A transmissão parece local Parabéns amigos O Biguá não está passeando lá não Ele é chefe da delegação brasileira Ninguém disse que ele estava passeando Ontem eu falei Você perguntou O que o Biguá está fazendo lá Foi passear com o amigo Que nada Ele é chefe da delegação brasileira Meu amigo Queimei minha língua Mas está corrigido Foi bom ele mandar o recado Que deu para corrigir Aqui segue o jogo Cinco a dois Cláudio Diga lá Thiago Na quadra número dois Piauí e Rondônia Se enfrentam neste exato momento Rondônia segue vencendo Este primeiro set Por cinco a três Vamos botar a imagem aí Piauí e Rondônia Essa é a imagem A gente vai estar acompanhando A gente vai estar acompanhando Voltamos aqui para a quadra principal Aqui Pará e Tocantins E agora Bola de Tocantins Ela explorou muito bem o bloqueio Não teve como buscar a bola A número A número dez do Pará Porque a bola ficou do outro lado Ela ficou olhando Sem poder fazer nada E falando do Biguá Acho que ele é um pé quente Porque o Brasil ganhou da Itália 3x1 Ganhou da Rússia ontem 3x2 E hoje pega a Sérvia Então espero que o pé quente do Biguá Continue lá Biguá quer levar nós para o Maranhão Sabia Ladinho? Ah é? Ah ele falou outra vez É verdade Estou quase de mudança para o Maranhão 7x3 para o Pará É o terceiro set Que você acompanha Hum essa bola estava indo lá Onde o vento encosta o cisco Mas não deixou É ia ser ponto de qualquer forma A bola ia cair dentro da quadra Depois do jogo Comentaristas estão convidados A comer um pequim Combuchada Aqui no Tocantins E nós vamos hein Ladinho Olha só Primeira oportunidade Vou guardar esse número aqui Nós lá ligamos Estamos chegando aí moçada É verdade Prometeu tem que pagar A Renata pegou a bola Bebe Tentou Lara Gabi Lia pingou Ponto do Tocantins Não foi a Lia não Foi a Ana A Lia e a Ana Vou te contar uma coisa viu Que bem largada Porque a Renata estava atenta E não conseguiu pegar a bola mais uma vez É a segunda bola que Que o Tocantins larga na Na ponta E que a Renata não pega Bola pro chão Ponto marcado agora Pela jogadora Alguém Sandrona A diferença Cláudio Do Pará É que está usando muito o expediente De atacar pelo meio Tempo costa Tempo frente E quase todas as bolas Direto pro chão Pontoando Essa está sendo a diferença do jogo Primeiro tempo técnico Desse terceiro sete E aqui o pessoal pedindo Pra mandar um abraço Pra seleção juvenil masculina Do Pará Que está acompanhando o jogo Ao vivo Alô seleção masculina Do Pará Um abraço aí Viu moçada Na torcida lá O jogo está bem quente Igual a esse estado Que é o Tocantins Vamos Gabrieli É mas aqui não está Atrás também não Né Ladir Com certeza Já está quente aqui no ginásio Também que ontem foi mais quente Né Cláudio É mais Nós temos um ventilador aqui Nossas costas Exatamente Ontem não tinha um ventilador Aqui é o Eli Rodrigues Pai da atleta Gislaine A Gi da equipe do Mato Grosso Parabéns e muito obrigado Pela transmissão dos jogos Só assim nós podemos estar Pertinho do nosso time Assistimos os três jogos Daqui a pouco estaremos juntos novamente Abraços Roselaine A mãe O Murilo E Daniele Irmãos Da Gi Que legal hein moçada Valeu Oito a cinco Vai recomeçar aqui a partida Tem um torcedor do Pai Sandu aqui Já vou ler o recadinho aqui É feita ali a conferência Vai se preparando lá Ande Para O saque Para a seleção do Pará Pai Sandu Está em segundo lugar na série B Está junto com o Botafogo ali para subir Não está? É verdade Ou eu estou enganado Não é o Pai Sandu É o Pai Sandu sim Belém Merece né Um Um representante na primeira Pelo menos um né Ela tocou ali na antena Ponto do Pará Nove a cinco Olha o Pará Abrindo aí Novamente Vai Tainara Vai Pará Mostrem a força Que vem do norte Seleção paraense E o Pai Sandu É claro Carlos André O pai da Tainara Que você chama de sisquinho Ladinho É Mas ela é um amor de menina Olha aí Pode ser orgulhada Tua filha Que ela além de Linda Quirinta Joga muito Embora ela tenha atuado O ano passado Eu vou dizer Em maio Abril Como ponteira A equipe toda do Pará Joga muito né A sincronia Que existe entre a equipe O conjunto de equipe É muito bom Paloma saca Renata No meio No meio Virada de bola Agora da Jogadora Número 4 É a Leila É a bola foi pra fora Mas após tocar no bloqueio Da equipe do Tocantins Savana Estamos torcendo por você E suas companheiras De sua avó Rita E o seu tio Salomão Uma bola recuperada Muito boa Pelo Tocantins E mais um ponto Pelo meio Bloqueio Estava longe da rede Engoliu a bola É aquilo que eu falei antes O Tocantins Não está atento a isso O Pará está vencendo Jogando pelo meio Bom saque Gabi levantando Atacou lá a Ana Bola no fundo Micaele Ela olhou pra linha Pra ver se não estava fora Mas acho que essa bola No mínimo ia pegar na linha Micaele de novo Lá no fundo Gabi levanta de manchete Atacou a Ana Renata Pelo meio Passe bom Ataque pelo meio Do Pará Sempre A cobertura Renata agora Espichou lá na ponta Foi bloco Queada Agora E foi esperto o bloqueio Do Tocantins Agora porque a bola Ficou O passe Não foi um passear A Renata Teve que levantar Pra ponta Estava lá um bloqueio Duplo esperando ela Manda um beijo Pra melhor técnica Do Pará A Eliana Catarina Que também Treina essas meninas Que estão jogando Beijos Regina Atleta da Catarina É bom lembrar Do trabalho da Catarina Com certeza Tem atletas dela aqui Em outra categoria Mas Eu tive o prazer De conhecê-la Agora em abril Rapaz Esse apito Está me confundindo É o apito Da quadra do fundo O hábito lá Está apitando Com muita vontade Ele almoçou agora Está silvando O apito Com muita força Silvando o apito Tiago Olha só Mais uma Ladir E se eu te falar Quando ele apita O pessoal do banco Todo olha Aqui viu Pois é Podia ser um apito Diferente Aquele de caçar nambu Você nunca caçou nambu Cláudio Você não sabe O que é Eu caçar nambu É Meu Deus Eu também nunca Cacei Mas o apito Eu conheço Erro cá Erro lá Doze e oito O saque do Pará Foi para fora E o saque do Tucantins A capitana No dois Foi na rede Boa tarde Essa equipe do Pará Joga muito bem Uma forte candidata Ao título Está afirmando Porque botou ponto final Não é pergunta Para você não Ladir Mas ela é realmente É Erro posição Do Pará agora Manda um beijo Para Yasmin Meu nome é Luísa Sou irmã dela No Piauí Piauí que está jogando Ali na quadra Ao lado daqui a pouquinho A gente vai dar uma Uma passadinha lá E muito atento A primeira árbitra aqui Porque a função Da primeira árbitra É O ver o que há de errado Na equipe Que está sacando Condução agora Na recuperação de bola Da número um Do Tucantins Mais um ponto Para o Pará Sacando aí a Andy Sacou bem E que buscada de bola Se desdobrou lá Gabi Bloqueio Chegou Renata de longe Pegou a Tatá Gabi Chamou Micaele Renata levantando Para Debbie Explode no bloqueio A bola Como é que é A bola não brota Do chão Minha filha Brota do chão Olhe para o alto Tinha que ter um olho Em cima da cabeça Mas é alimentar Se a bola Se a bola Vem do chão Porque ela já tocou No chão Ela quicou O chão E está voltando Então não adianta ficar Você já pensou Se a gente tivesse um olho Em cima da cabeça Não ia dar para usar Buné Senão ficava cego Num olho A natureza é perfeita Ou fazer um buraco No buné Para poder enxergar A natureza é perfeita Segundo tempo Técnico 16 a 9 Vamos dar uma chegadinha Lá na quadra 2 Estamos com imagem aí Do jogo Quadra B Piauí Jogando lá Contra a seleção De Rondônia Aí está o jogo A gente vai acompanhando Para satisfazer Todo mundo Piauí de verde Rondônia de branco Essa bola na rede Mais um ponto aí Da seleção do Piauí E eu já estou chegando Aqui Cláudio A partida segue 14 a 10 Para a equipe de Rondônia Piauí é verde mesmo Rondônia é verde Cláudio Piauí Está de branco Então me desculpe É porque eu estou com a Com a ficha aqui Que não consta A cor das camisas Então o ponto ali Que eu falei que era do Piauí Foi de Rondônia Agora é quem Piauí quem trabalha a bola Passa de graça Pela entrada de rede Ataque no fundo lá A defesa Bom rali Bola no fundo Vamos ver aí a definição Nós voltamos aqui Para a quadra principal Começa Recomeça aqui a partida A Paloma atacando A defesa da Renata Ela manda em cima Da levantadora Lá a Gabi Que estava Chegando ali na posição E foi surpreendida Mas bateu muito longe Do bloqueio Renata Para cima Debe Toca no bloqueio Ela mesmo Ela estava olhando Para cima Viu Ela olhou Isso aí Bem observado Olha a bola Tainara pegou E a Cisquinha Buscou a bola Espetacular Paloma Ponto de Tocantins Eu te pergunto De quem foi o erro Agora Até para o internauto Ficar interagindo Com a gente O erro De quem foi? Isso Não foi da cobertura Aqui no fundo? Não foi Foi do bloqueio Porque a bola Quando vai Ataca Se ataca Reto para a posição 6 O erro é do bloqueio O bloqueio não chegou Na verdade Não marcou direito Estava lá marcando Mas não marcou direito Olha a mãe da Yasmin Seleção do Piauí Diz aqui Filha A força E a fé Te faz mais forte Você sempre fala isso Beijos da mamãe Que bacana As mães Os parentes Namorados Irmãos Interagindo com a gente O mano Da Paraíba Que falou aqui Da Catarina Que lembrou do belo trabalho Feito pela técnica Belíssimo trabalho Na verdade Belíssimo trabalho Põe no chão lá A Paloma Mais um ponto De Tocantins Na torcida Pelo Mato Grosso Gi e Letícia Estou com saudades Diza Yasmin Bola Bola de Tocantins É ponto de Tocantins É Nossa Gloriosa Número Nove Número Nove Tive Tive três erros De sequência Aí A Debbie Que saque E o que passa Agora dá Põe pra fora A bola And Cai pra quatro A diferença só E vai pedir tempo O técnico do Pará O Gadelha Lembrando aqui Também do trabalho Da Catarina Mandando um beijão Para as meninas E também Parabenizando o Elinho Pelo brilhante trabalho Deve ser uma boa Pareceria Entre a Catarina E o Elinho Vamos ouvir o Elinho Você pegou a bola Ela corrigiu A bola pra você O desespero Do time adversário Você se desesperou Botou a bola pra fora Você não insiste Não vou na mão É lá Minha força no corredor Pega a bola mais alta Porrada E na corrada Coragem Osadia Porra Falei Cobrei Então bora Eu preciso Um, dois, três Pará Recuperação de bola Tatá Salvou lá no fundo Renata Pelo meio Leila Explorou o bloqueio É ponto do Pará Ficou tão desenhada A jogada pelo meio Que você já também Disse pôr, né Cláudio? Só lembrando, pessoal Que nós só estamos Recebendo mensagens, hein? Ligações Infelizmente Não dá pra atender 19-14 Bola toca na antena Ficou pro lado de lá Como diria o Luciano do Vale Tem o lado de lá E o lado de cá, né? Totalmente equivocado O ataque da Competente Número dois Capitão do Cantinhos agora É um erro Que não é peculiar dela Também 20-14 A Tatá Acho que tentou sair Na última hora lá Eu não sei não Se essa bola não ia fora, hein? Pois é Acho que ela Também pressentiu isso Muito tardiamente Samanta Samanta é isso aí Saindo a Ingrid E retornando a Samanta Na equipe do Pará A Luísa Do bloquê do bloquê do Pará Que levantamento da Samanta Da Samanta agora, hein? Acelerou uma bola pra ponto Pra Renata E não perdeu Mais um ponto pro Pará 22-16 O placar Perigoso pro Tocantins Mais uma vez Ou reage agora Ou perde o 7 Bola pra cima ali Joga Joga pro lado de lá Samanta Abafou dois ataques A central do Pará Gabi levantou ali Com contra-ataque do Pará Mas não fizeram ponto ainda Renata devolveu E o Rali continua Gabi Põe na ponta Ana Tentou a paralela Voltou ali pra Renata Pelo meio Foi a Ale Quem tentou Lara A primeira Deu certo, né? Mas olha Foi fora por muito pouco, viu? A primeira bola dela Que subiu e voltou Assim, parecendo Uma pirâmide Deu certo Foi lá no fundinho Mas essa Saiu por pouco E ela que defendeu no fundo Ana Pé de desvio no bloco A arbitragem confirma Apenas bola fora Ponto do Pará 24-16 O Pará pode Virar o jogo agora, hein? Tem 8 set points, Ladir Você já ganhou o jogo Com 8 set points pro adversário, não? Já ganhei e já perdi Já deve ter Deve ter acontecido de tudo Que dá, né? Aí o ponto do Pará 25 a 16 Termina o terceiro set O mesmo placar do segundo Foi 17 Segundo, 25 a 17 Ah, sim, 17 Exatamente O técnico previu Que ia ser 25 a 16 O técnico do Couto Gente, tá? Mas não adianta ligar, moçada Só manda recado Por favor Do lado esquerdo E aqui na quadra número 2 Cláudio Encerrou a pouco O primeiro set Vitória da equipe de Rondônia Portanto Rondônia sai na frente aí Marcando 1 a 0 Já tem gente motorosa Já interagindo E aí Tchau 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 E aí 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 Nós fomos no mercado Hoje de manhã né Pra providenciar Aquele lanchinho Aquela água que o passarinho Não bebe e tal Pra um churrasquinho De sábado aí E a gente até comentou Vamos levar umas pizzas Prontas dessa aqui Deixa lá no canto Que ela chega no ponto Sozinha É por causa do calor? É Meu Deus do céu O lanchinho da tarde É ou não é verdade? Morrou Não tem aquele processo Que é o ar quente Que cozinha os alimentos lá Que frita etc Igual no limão Que você põe no peixe E tem que cozinhar o peixe Só com o suco do limão Pois é Então aqui A coisa é a mesma coisa Só o vento Já assa a pizza E tem que cuidar Pra não queimar as bordas ainda Tem esse detalhe Verdade E o jogo aqui Recomeçou Nós estamos aí Acompanhando o ataque Do Tocantins Na rede da Micaele Que lamentável Umas defesas maravilhosas De ambos os lados E a número 11 O Tocantins Meteu a bola direto Pra rede Pra desespero Das suas companheiras E aí Devolve a gentileza A gloriosa Renata E ela soltou a bola Totalmente errada Por isso foi pra rede Bateu a bola Na altura da cabeça dela Quer dizer A bola não vai subir Só se ela empurrasse a bola Vai sacar ali O Márcio Sobi Técnico do Mato Grosso Veio aqui pegar o número Do WhatsApp Pra passar Pra moçada lá do Mato Grosso Diz que vai bombar aí No jogo do Mato Grosso E é ponto da seleção do Pará E olha Eu volto a afirmar Se a número 2 A capitã Não jogar Como jogou no primeiro sete Vai ser difícil Do Tocantins virar Ela é o termômetro Da equipe do Tocantins Aí o saque Em cima da Ana Ponto do Pará Dois pontos iguais Iguais Saques iguais O erro igual Da número 2 Tempo de Tocantins 4 a 1 Pará abrindo Nenhuma mudança Nenhuma variação No posicionamento de vocês E outra coisa De uma decisão Falta a agressividade O tempo inteiro A gente passa a carro Vocês observar Vocês trocam Trocam E cabem o erro Com o celular de vocês Que nem agora mesmo Então tem que ter mais A questão de coisa Tá As equipes retornando Aí para a sequência Com o placar de 4 Pará 1 Tocantins Tocantins 1 Quero agradecer Pela transmissão Só assim Mata um pouco A saudade Da minha filha Ali do Pará Denise de Campo Grande Mato Grosso do Sul Valeu Denise 5 a 1 Pará vai vencendo aqui E agora 6 Com o auxílio da rede O sexto ponto Pará Moçada aqui dizendo Vamos lá Gabi 6 a 1 Olha o bloco Olha o bloco Ponto de Pará Sem chance Para atacante do Tocantins Agora virar essa bola Número 11 Bloqueio bem montado Para cima dela 7 a 1 Que belo ponto A canhotinha Agora Tocantins A número 5 Vamos ver se vai funcionar Aqui vou tentar botar Um recadinho de voz Que veio aqui depois 7 para 2 Tocantins Olha Paloma Tem que devolver lá A Debbie Gabi Micaele Foi para a diagonal Defesa da Tainara Renata Que bela defesa Debbie Bloqueio Ela estava olhando para cima De novo Ela olha para cima A Debbie Segunda bola que volta Ela está ligada Micaele E mais um erro de ataque Da ponteira Número 11 Do Tocantins Direto para fora É o primeiro tempo técnico Vamos ver se dá para ouvir Um recadinho que veio De voz aqui Oi Gabriele Um abraço Nós estamos na torcida Aqui em Cristalândia Beijo tia Te amamos Eu, Manu e a MC Estamos assistindo o jogo Que luta Estou torcendo por vocês Para a Ana também Fala para a Ana Estou mandando um abraço Para ela Beijo Estamos te assistindo Que belo recado Toda hora Você traduz No microfone Para Para que Você não é tempo técnico Não dá para pôr Porque foi cumprido o trengue É Mas que legal A família Fonseca Torcendo por você Debbie Mostra seu jogo Você é guerreira Um beijo aqui Da galera de Sergipe Ligadinha no próximo jogo Sergipe Mato Grosso Vamos Sergipe Beijos Da Bia E vai ser um jogaço Esse também Do Felipe Mota Ansioso Esperando o jogo Sergipe E Mato Grosso Ele torcendo Para Sergipe O Pará acordou E tem tudo Para fechar o jogo Em 3x7 Vamos Pará Diz o Valide Ou Valide É Pelo andar de carruagem O Pará Fecha em 3x1 mesmo Você não reagir Já a equipe Do Tocantins Já que eu falo Desde agora Sacou a Alessandrona Micaele Agora sim Pois Numa bela diagonal Acho que ela me escutou Uma belíssima diagonal Tirou de um bloqueio duplo Uma bola Que foi levantada Depois da antena Fica difícil Portanto para o atacante Mas mesmo assim Ela fez um pontaço Para o Tocantins Maria Luísa Mandando um abraço Para as meninas Do Piauí Mais um ponto Do Pará E eu mais uma vez Me confundi Com o Silvio Do primeiro árbitro Lá na outra quadra Com a primeira árbitro Aqui O Iago Marcos De Palmas Tocantins Mandando um alô Para o vôlei Da 14 Força Tocantins Pará 9 Tocantins 3 Paloma Renata Levanta Ataca Debe Bela cobertura Paraense Gabi Pinola Na ponta Para Ana Foi para a largada E errou a quadra Ali por muito pouco Mas o ponto É do Pará E estava a cobertura Lá embaixo Da número 10 Ela ia buscar Essa bola E agora Na equipe Do Tocantins Entrando A Melissa Para a saída Da Lara A família Calandrine Vamos parar Para cima Meninas Na torcida Valeu O ataque da Ana Ali explodiu No bloqueio Voltou A Gabi insistiu Com ela Essa bola Não passou Quarto toque É ponto Do Pará 11 a 3 Ladiro 8 de vantagem É E agora Número 2 Que ataca Umas bolas Espetaculares No segundo ataque Do mesmo rali Ele meteu a bola Na rede Perdeu totalmente Muito boa Transmissão Meu filho Brevemente Estará aí Se Deus quiser Pela seleção Paraense Juvenil O nome dele É Luiz Otávio E esse jogo Vai ser 3 a 1 Para o Pará A recepção Ali Da Tatá A Ana Pelo meio Renata E a levantada E ela teve Que passar Para lá Agora Ela levanta No meio Ataque Para o chão Ponto Da Leila Ponto Do Pará 12 a 3 Eu volto a dizer Uma sincronia Entre a Renata Levantando Para essa central Número 4 É a performance Quase 100% Né Todos os ataques Vão direto Para o chão Menos 1 Até agora O pai da Yasmin Dizendo aqui Sempre esteve Com ela Que ela não se esqueça Disso Quem que é Yasmin? Sempre estive E estarei com você Não esqueça disso Beijos do seu pai É da seleção Do Piauí Não é desse jogo Não é do Piauí É do outro jogo Que está sendo paralelo Aqui que a gente Está só mostrando Alguns lances E só porque eu falei Da sincronia Entre a Renata E a central Agora houve um erro Até Um erro muito bobo Delas Um erro grotesco Mas O rendimento Delas é muito bom É espetacular O pessoal lá de Rondônia Mandando um abraço Para Thaís Da seleção de Rondônia Jogando nesse momento Os pais dela Valeu moçada A gente já já mostra Lá de novo O jogo E agora Número 9 Fez um ataque Muito inteligente Explorando Bloqueio montado Duplo para cima dela A bola foi para fora Indefensável Ponto para A 13 e a 4 A web agora saca Na rede É ponto de Tocantins Faz um belo ponto Vai lá e saca Na rede O pessoal aqui Mandando Um incentivo Para a seleção Do Pará Diz que desvalorizar O talento de atleta Só por causa do estado É desumano Vamos parar Mas eu acho que aqui A gente só está elogiando Só valorizando As qualidades A gente procura Até nem falar Dos erros E dos fracassos Que às vezes acontecem Num lance individual Ou numa Numa campanha Aí né Ah mas eu Eu faço a pergunta Não sei Por que que procede Esse comentário Não é uma crítica Para nós não Deixa eu deixar bem claro Não é uma crítica Para a gente não Até porque o Pará É aqui para ser batida Nesse campeonato Aqui Chama o chamu Que eu infartei Como é que é? Botou com x Assim ó Chama o chamu Que eu infartei Ana Catarina De Tocantins 14 a 5 Olha o bloco A bola foi fora Ponto de Tocantins Boa Boa é Chama o chamu É boa Será que ela é mãe De quem aí? Ou é parente Prima Irmã 14 a 6 Então incentivo Aqui também Lá do Do Pará Já já Vou botar no ar Aqui Ataque Na diagonal Não pegou A Tainara Ponto de Tocantins Belíssimo chute de meio Do Tocantins Agora Um ataque Muito forte Da central Número 3 Ponto do Tocantins Roda e vai para o saque Vai sacar a Ana Saque foi bom Recebeu lá A Tainara Passou Ficou na rede A Débia Ponto da seleção De Tocantins Veja esse recadinho aqui Que veio do Pará Vai Renata Corinho lá para a Renata Eu não entendi isso 14 a 8 Pessoal lá Se afinou lá 1, 2, 3 Gritou todo mundo Pessoal da família Da Renata Você falou? É a Renatinha Número 1 Que vai sacar Então fala para eles Que eu De Cascavel Já conversei com ela Outra vez E vou conversar Com ela de novo Estou louco Para levar ela Para Cascavel Para jogar Para a nossa equipe Joga muito É a jogadora Mais completa Do campeonato Inclusive Eu afirmei isso Ontem E hoje O Barroso Falou para mim Poxa É o mesmo pensamento Meu Fala no chão É ponto do Pará O que é o Barroso mesmo Tiago? Me ajuda aí para lembrar Para falar para o internauta Ele é presidente Ele é presidente das comissões Dos campeonatos brasileiros Isso Muito obrigado E foi graças ao Barroso Que houve a sugestão Pelo que eu sei De se colocar jogos Na quadra 2 O que aliviou a barra De todo mundo Inclusive das equipes Para não terminar Meia noite Uma questão de bom senso Uma questão de bom senso Parabéns ao Barroso Chegamos aí Ao tempo técnico O nome da número 4 Do Pará É Leilane Beijos E o Pará já ganhou Diz Gadelha Número 4 Da seleção Do Pará É Leilane Sim E ela Diz que gosta De ser chamada De Leila A Selene Mãe da Andy Diz aqui Tem que tomar muito Açaí Para ganhar Das índias Paraenses Para a terra De valentes E guerreiros Cláudio Oi Estou aqui Na quadra Número 2 Onde Rombônia E Piauí Se enfrentam Rondônia Segue aí Vencendo o segundo set Por 15 a 12 Lembrando que a equipe De Rondônia Já havia vencido O primeiro set Portanto Vai caminhando aí Para fazer um 2 a 0 Nessa partida Muito bem Você viu aí Na imagem Dividida né A quadra Onde estão jogando lá As seleções Do Piauí E Rondônia E agora Estamos aqui Com a imagem Da quadra principal 16 a 10 Olha a largada Da Debe Caiu a bola Ponto Do Pará 17 a 10 Uma caixinha Muito esperta Sobre o bloqueio Curta Indefensável Desculpa aí Engasgou o nosso Ladeiro agora Aqui Vou tomar um gatureto Que já Desengasga Eu ia dizendo Que foi uma caixinha Largada com sutileza Sobre o bloqueio Indefensável Para a equipe Do Tocantins 17 a 10 Placar do jogo 7 pontos de vantagem E o Pará Com tudo aí Para fechar 3 a 1 Com uma boa vantagem Aí É só administrar Bola voltou Renata Segunda bola Da Renata Abriu a caixa De ferramenta E pegou mais um recurso Ela já largou 5 ou 6 bolas Assim durante os jogos E só uma Que não caiu O pai da Tainara Parabenizando a equipe Pela excelente transmissão Nota 10 O Carlos André Você quer conhecer O pai da Tainara Vou ver se eu consigo Ampliar A foto dele aqui Este é o pai Da menina Que você chama De Cisquinho Provavelmente Ao lado ali Da sua Esposa A Cisquinho é muito querida É bom que você diga Que pra mim Esse é um Apelido carinhoso Por favor Não me interpretem mal Porque eu gosto muito dela Um amor de menina Fala o resultado Do jogo de Rondônia Nossa Acabamos de Atualizar lá Daqui a pouquinho A gente vai pra lá também Torcida pro Tocantins Aqui aumentando Olha aí a bola Da Camisa 11 Micaele Virando mais uma Para o Tocantins Décimo primeiro ponto Venceu um bloqueio duplo Aí Renata Bebe No fundo a Micaele Não foi ninguém Quando chegou Já era tarde Ali a Tatá É esse que é um erro Imperdoável Foi a Libro Que errou Porque a bola Foi defendida E subiu É lógico Que é ela Que tem que levantar Essa bola Já que é o segundo toque Para a ponteira Número 2 Aqui Titubeou E a bola Pousou ao solo Um recadinho aqui Que tirou a antena Que tirou a antena Do lugar E tá aí Do rapaz Da CBV Ali agora Para recolocá-la Na forma correta Vinícius de Palmas Na torcida Você sabia Você sabia que eu tenho Um dispositivo Para fixar a antena Na rede Que não acontece isso É você falou Que desenvolveu Um sistema Não cai nunca Não cai nunca Acaba a rede De tanto jogar Mas a antena Não cai nunca Criou uma super cola Lá Não É um dispositivo Em nylon Diferente desse aí Você pode registrá-lo E patenteá-lo E ganhar muito dinheiro Esse é mais bonitinho Digamos assim Mas não é eficiente Como aquele Aquele é É 100% eficiente Isso eu afirmo Categoricamente 21-12 O Pará vai mantendo Uma bela De uma margem Time do Tocantins Ou acorda agora Ou a vaca vai pro brejo A Renata Virando a bola Agora abre 10 pontos de diferença Tocantins Que ganhou o primeiro set Dando a impressão Que podia de repente Até conquistar Uma bela vitória Mas não manteve O ritmo do primeiro set Em compensação O time do Pará Cresceu muito No decorrer da partida E olha aí O Pará fazendo Mais um ponto Direto no saque Se aproximando Da vitória Foi num crescente Contínuo O Pará foi subindo Subindo E a fase que o Tocantins Parou Fez um primeiro set Espetacular E depois Foi regredindo No jogo Olha a Gabi Passou pra lá Ali Pelo meio Finalmente Pegaram a central A Leila A central do Pará A Leilani A Leila É Tanto atacou Pra cinco Que agora pegaram ela E vai sacar a Gabi Em cima da Tainara Deu invasão Ali Toque na rede Ele matou É O passe foi espetado Em cima da rede Na tentativa De fazer levantamento A Renata Invadiu Correta Arbitragem 23-14 Saca de novo a Gabi Tem que tirar uma bela De uma diferença aí A equipe de Tocantins Lia Levantou pra Ana Gabi pega Micaele Ana Ana Olha essa bola Que veneno Que belo rali Muito bem disputado Gabi Olha o toque no fundo Lá deu defesa Contra-ataque do Pará Bloqueio Olha só Que maravilha A Renata jogando pra lá Levanta a Gabi A bola chega pra Ana O bloqueio da Leila Funcionando simples Porém eficiente 24 Está com o match point Na mão agora o Pará E o Edinho vai colocar em quadra A Cláudio A número 3 A Alessandra Silva Pra saída da Savana A família da Renata Lá viu Oladir Sim Você falou de levá-la Lá pra Cascavela Diz que tem outra no forno A irmã da Renatinha Já já ela vai estar aqui Já me falaram sim Falaram que ela é muito boa Essa irmã dela Acabou Direto no saque 25-14 O Pará vence O jogo de virada Fazendo 3 a 1 Daqui a pouco As entrevistas Aqui na quadra Com o repórter Tiago Paes